Vamos de informação ao vivo, Karina Coop está no telão aqui com a gente para atualizar a situação dos leitos nos hospitais aqui da região metropolitana. Ká, por gentileza, traga os números. Oi, Polito. Então, frequentemente o Governo do Estado tem divulgado esse balanço do número de leitos disponíveis aqui em Santa Catarina e o último balanço apresentado pelo Governo do Estado aponta que a gente tem, neste momento, 1.376 leitos ativos, sendo que, deste total, 987 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação total de 71%. Deste montante de leitos ocupados, 376 estão ocupados por pacientes que estão em tratamento da Covid-19. Os demais são ocupados por pacientes que tratam outras doenças. Neste momento, segundo o Governo do Estado, há 389 leitos disponíveis, levando em consideração todos os hospitais de Santa Catarina. Já na região da Grande Florianópolis, dividindo aí por região, aqui na Grande Florianópolis, são 241 leitos ativos, sendo que 193 estão ocupados neste momento, o que representa uma taxa de ocupação de 80%. Desses 193 ocupados, 84 são para tratamento da Covid-19, os demais tratam outras comorbidades. E levando em consideração todos os 10 hospitais aqui da Grande Florianópolis, que estão com leitos disponíveis para tratamento da Covid-19, neste momento, então, há 48 leitos disponíveis. Isso falando, Polito, só de leitos que são levados em consideração leitos do SUS, né? E segundo o Governo do Estado, cada paciente leva, em média, 14 dias de internação para tratar aí a Covid-19. E hoje pela manhã, os prefeitos da Grande Florianópolis se reuniram novamente com o Secretário de Saúde do Estado para discutir a ampliação da oferta de vagas de leitos aqui na nossa região. Então, o que ficou acordado é que ainda nesta semana serão disponibilizados 50 novos leitos de UTIs, de UTI aqui na Grande Florianópolis. A gente separou um trechinho dessa reunião, onde o secretário André Mota Ribeiro, que é o secretário de Saúde de Santa Catarina, fala aí sobre esse acordo feito com os prefeitos aqui da Grande Florianópolis para a gente ter ainda, nesta semana, mais 50 leitos para tratamento da Covid-19. Vamos ouvir o que ele... O principal assunto hoje foram leitos de UTI e a leitura das responsabilidades de cada um nessa estruturação. Ficou pactuado, então, que os municípios vão ajudar a estruturar, junto com o Estado, leitos de terapia intensiva em Guiguaçu e no Hospital de Caridade. E nós temos as nossas unidades próprias, que estão sendo também organizadas para mais uma oferta de leitos de terapia intensiva aqui na Grande Florianópolis. Lembrando que nós temos a regulação estadual, que, numa eventualidade, pode fazer movimentação de pacientes dentro da rede, apesar de que esse não é o cenário ideal, nós pretendemos que, com essa estruturação de serviços e com tudo que está sendo discutido de compartilhamento de decisão entre Estado e municípios, que a gente consiga, de uma forma mais eficaz, diminuir a velocidade de transmissão do vírus nessa região e aí os serviços de saúde serão suficientes para que a gente possa fazer esse enfrentamento. É importante a adesão da sociedade nesse esforço que está sendo feito, sim, em conjunto entre o Estado e as prefeituras. E eu imagino que, com certeza, se tivermos todos no mesmo esforço, nós conseguiríamos trazer segurança e saúde para a população.